Música Inaugurado nesta quinta-feira a Casa de Repouso Palazzo, as margens da rodovia Ayanguera, quilombo 237, nós estamos aqui com o João Carlos Longobardi, que vai falar um pouquinho dessa iniciativa, o que despertou a vontade de fazer uma casa que, diga-se de passagem, ficou muito bem montada? Muito obrigado. O que despertou foi, acho que a sociedade já fez muito por mim, agora eu quero fazer um pouco para a sociedade. E eu andei visitando todas as casas de idosos da região e eu vi que necessitava uma casa onde a gente pudesse acolher melhor esses idosos, que é a nossa vida, nosso ente querido. E eu acho que eu consegui transformar essa casa em uma casa de alto padrão e o preço que vai ser cobrado é um preço de baixo padrão, que eu vi por aí. Então, trouxe toda a sofisticação, câmeras, onde a família vai poder ver o idoso aqui dentro da casa, de casa, poderá conversar com ele, entendeu? Ele vai ter todos os cuidados com médico, fisioterapeuta, terapia ocupacional, nutricionista, vai comer uma comida balanceada. Eu tenho certeza que se o idoso na sua casa viverá 5 anos, aqui ele vai viver 10. Porque ele vai ser, não que aí na casa dele não é bem cuidado, é que aqui a atenção é toda para ele. Se acontecer alguma coisa, ele vai ser prontamente socorrido, ele vai ter todo o cuidado. Então, acho que é um diferencial grande. Ô Carlinhos, eu sei que em pesquisa e estatística, já é comprovado que nos próximos 30 anos vamos ter muito mais idosos do que jovens. Isso já é uma comprovação em virtude do andamento. Você acredita que isso vai possibilitar? Porque hoje, veja bem, eu conheço algumas pessoas que são idosos cuidando de idosos. Aqui, o idoso vai ficar com tranquilidade, porque como você já disse, médico, eu estive em uma das salas aqui, com uma recepção, com um painel, onde tem câmeras em praticamente todos os lugares. Mas, lógico, tem também a privacidade. O intuito é justamente isso, você está acompanhando, monitorando, sempre com um profissional. As câmeras foram criadas em toda a parte social, corredores, sala de jogos, jardim externo, refeitório, sala de fisioterapia, enfermagem, é tudo monitorado pela gente e também pelos próprios familiares, que é o mais importante. Ele vai estar de casa vendo se o cliente dele está sendo bem tratado, bem cuidado. Eu acho que isso é um diferencial enorme, você está vendo os seus idosos matando a saudade e vendo se você está bem cuidado. Coisas que acontecem muito dentro de casa, sendo maltratado por uma enfermeira que você coloca, aqui não, elas vão estar sendo monitoradas, 24 horas monitoradas. Então, vai ter a tranquilidade de eles serem bem tratados aqui dentro. Bom, é importante você frisar que a câmera, eu, por exemplo, da minha casa, vamos supor que eu tenho um familiar, um idoso, está sendo cuidado aqui. Eu consigo, da minha casa, monitorar, obviamente, imagem. E eu vou ter um canal, um contato, percebendo, vamos supor, eu estou longe, não vou chegar a tempo, mas eu vejo alguma ação, eu quero falar com alguém. Eu vou ter esse intercâmbio também, Carlinho? Olha, a tecnologia hoje permite demais, né? A gente vai ter um setor aqui só para bate-papo entre o familiar, entre o idoso e o familiar, onde ele vai fazer um chat através do computador, através do celular ou computador com o seu idoso. Então, ele vai poder estar perguntando de onde ele estiver para o próprio idoso se está sendo bem cuidado, se está acontecendo alguma coisa, certo? E, logicamente, telefonar para a própria clínica e para a gente mesmo, que eu sou, que é o proprietário, eu vou estar em contato, meu telefone vai estar sempre à disposição, para essa pessoa passar o que está acontecendo para a gente puxar. Porque esse monitoramento é todo gravado, então você consegue puxar o tempo que você quiser para trás. Então, não tem como escapar. Se acontecer alguma coisa, ele vai passando o dia, a hora, vai ser puxado e vai ser detectado. E as providências vão ser tomadas, se acaso tiver alguma coisa errada. Mas ele vai ter a possibilidade de estar conversando com o idoso a hora que ele quiser, o tempo que ele quiser. E outra coisa, a casa é aberta para visitação todos os dias da semana. Você pode vir visitar o seu idoso qualquer dia da semana. Não há necessidade de esperar um domingo ou uma quinta-feira, não. Segunda a segunda você pode vir aqui, lógico que vai ter o horário de visita, geralmente é das duas às cinco da tarde. Você pode vir visitar o seu idoso, levar ele para jantar, levar ele para almoçar. Você pode tirar ele a hora que você quiser daqui de dentro, totalmente. Avisando um pouquinho antes para a gente poder cuidar dele. Aqui tem manicure, tem cabeleireira, tudo já está incorporado. Ele não vai pagar nada mais por isso. Carlinhos, agora para as pessoas que estão acompanhando a nossa reportagem, como é que faz para encontrar a casa de repouso palácio, contato, telefone, endereço, e-mail, tem tudo? Olha, a casa de repouso palácio se encontra na beira da Anhanguera, no quilômetro 237 da Anhanguera, sentido Ribeirão Preto, ao lado do famoso Poço da Serra, Hotel Miragem, certo? E qualquer contato, se você procurar no Google, casa de repouso palácio, tudo junto, .com.br, O contato pelo celular é 19-997-6114-22, fala diretamente comigo, e pode aparecer diretamente na casa também, que será recebido pelos nossos atendentes, e vai ser mostrado a casa e perguntando o que quiser. Por esse telefone também você pode telefonar para perguntar o que você quiser por telefone, e a gente vai estar passando todos os dados, tranquilamente. Legal, Carlinho, obrigado pela entrevista e parabéns e sucesso para essa nova empreitada. Obrigado, obrigado a vocês do jornal por ter vindo aqui fazer essa entrevista e poder divulgar essa casa, que será o futuro, acho que de todo mundo, será a casa de todo mundo no futuro, eu acho. Acho que a gente, e eu acredito que isso aqui, eu mesmo, minha mãe quer vir morar aqui já, e eu falei para os meus filhos, eu quero vir morar nessa casa no futuro. Então eu fiz uma casa não só para os outros, mas para mim também, no futuro. Então por isso que eu quero uma casa bem feita. Tchau. 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 Você sabe que hoje um dos graves problemas que o Brasil tem, e que nós temos que cuidar com carinho, são os nossos idosos. A população está ficando cada vez mais idosa, e temos que criar infraestrutura. Então, você vê um ambiente desse aqui, a gente fica alegre, né? Fica alegre, eu parabenizo a iniciativa, aos empresários, aos empreendedores, e é isso que nós precisamos, qualidade de vida, qualidade de vida para a nossa gente, para o nosso povo. Isso é muito bom. O esmero, o capricho que ele teve em detalhes, faz parte do que tudo que o Carlinhos faz, que é com muito capricho. E Porto Ferreira precisava ter algo do gênero, porque eu entendo que é uma opção para muitas pessoas que têm um ente querido em casa e que é dar uma qualidade de vida melhor para o seu ente querido. Partindo do princípio, como o Carlinhos disse, se você quer o bem ao próximo, faça aquilo que querem que faça por você. É o que o Carlinhos tomou essa iniciativa, né? Você quis, fez, e você vai ser muito bem-vindo aqui na Casa de Repouso Palazzo, rodovia Anhanguera, quilômetro 237. Tchau, 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 tchau.